Só no mês de outubro, o Corpo de Bombeiros atendeu a pelo menos cinco ocorrências envolvendo carros incendiados em Teresina. Esse major fala da dificuldade em conter as chamas devido ao material muito inflamável. Isso traz uma dificuldade especial no que diz respeito ao combate, porque o incêndio nas rodas não é combatido com água, muito pelo contrário, reagem com a água e também termina por ser um incêndio rápido. Então, se você está em uma ocorrência para fazer o deslocamento, para atender o incêndio em veículo, infelizmente, na maioria das vezes, os danos já têm se manifestado em um nível elevado, trazendo então um prejuízo considerável para o proprietário. São muitos os motivos que levam o veículo a incendiar. Componentes elétricos e tubulações em desgaste podem ser fatais para o vazamento de materiais inflamáveis. Mas o que fazer quando se é vítima de um incêndio dentro de um carro? Geralmente, os incêndios acontecem quando os veículos estão em movimento. Uma dica importantíssima dos especialistas é que o motorista procure estacionar em um local seguro para fazer o uso do extintor de incêndio. Mas o equipamento tem que ser utilizado de forma correta, não é isso, Jean? Isso, a gente recomenda abrir o capu um pouco, acionar o extintor, para que o extintor venha controlar um pouco o fogo. Depois você abre o capu completamente e aciona o extintor no local do foco, do incêndio, para que ele possa controlar esse incêndio. Os mecânicos também recomendam que os motoristas desliguem completamente itens elétricos, como ar-condicionado, rádio, faróis e luzes internas ao perceber qualquer sinal de fumaça ou fogo. A atitude pode evitar que o incidente seja ainda maior. Mas o mais importante é estar em dia com a manutenção do seu carro. Ele tem que fazer a observação, sempre a verificação nas tubulações, mangueiras de combustível, verificar também a questão da parte elétrica dos veículos, vai dar uma ênfase na questão das mangueiras, né? Porque se a mangueira estiver desacoplada, rachada, tudo isso aí pode provocar um início de incêndio.